A Luz A Luz A Luz A Arquita Artificial Com o Sangue A Tome Primeiro E a Ti Depois A Luz De Una Envestida Es Como Saltar Una Hoguera La Barrera De Fuego Una Frontera Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao ponto de sangue que tenho para dar. Flores como a sangue correrão entre minhas venas, arden como o deseo, tu prisão e minhas cadenas. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao ponto de sangue que tenho para dar. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao ponto de sangue que tenho para dar. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao ponto de sangue que tenho para dar. Ao fugir da própria vida, sem correr e sem saltar, ao ponto de sangue que tenho para dar. Amém.